Eu chamo-me Margarida Carvalho e represento a Atlantic Sun Farms como gestora de vendas e marketing em Portugal e Espanha. A Atlantic Sun Farms produz batata doce e temos dois tipos de clientes. Temos os intermediários que fazem o seu próprio embalamento, depois temos também as cadeias de supermercados, a grande distribuição. Nestes dois casos nós podemos fornecer desde caixotes de 500 kg de batata doce até a embalagem mais pequena de 500 gramas com marca própria, com design próprio. Inclusivamente no caso dos supermercados podemos até desenvolver marcas do próprio supermercado. Um produto final de qualidade é um objetivo de extrema importância para qualquer empresa agrícola. E a Atlantic Sun Farms decidiu apostar na produção de plantas de qualidade, precisamente para garantir essa qualidade final no produto. Estando inseridos numa região onde há imensa produção agrícola de batata doce, sentimos de certa forma alguma necessidade de aproveitar os nossos recursos, apoiando a população produtora de batata doce, com a capacidade de fornecer estas plantas de qualidade, isentas de vírus ou outras patologias, e inclusivamente apoiar a produção, parte técnica e até a comercialização do produto final.